Bom, tem esse joguinho Hades aí, será que vale a pena? Deixa eu testar ele Ué Ih rapaz, tá ruim hein Não tô conseguindo jogar Hoje eu não tô conseguindo jogar, tá difícil aqui Será que o xCloud É uma boa ainda pra todo mundo? Será que vai acabar com os consoles? Ninguém vai comprar console mais? Ou depois da vinheta você vai saber o que eu acho Fala meus amigos do canal, bem vindos a mais um vídeo O que a gente tá falando com vocês é o Rony Louco do canal das caçadas Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Galera, no dia de hoje, eu tô gravando esse vídeo aí no dia 7 mesmo Tô tentando jogar aqui no Xbox No xCloud, melhor dizendo E não tô conseguindo galera E aí, vim trazer uma questão pra vocês Tá todo mundo testando, muita gente fazendo vídeo Eu já tentei fazer live aqui, não consegui também Será que ninguém vai querer saber mais dos consoles? Do Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 Será que vai acabar de vez? Bem galera, eu tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui, tem vários jogos Já falei aqui, já fiz um vídeo só sobre os jogos Tem muita coisa bacana que eu quero jogar De uma forma remota Quero viajar, ir lá, levar apenas um controle Plugar no meu celular e jogar Isso é ótimo, a proposta é bacana Mas eu, como vocês viram aí no início do vídeo Eu não consegui no dia de hoje Jogar esse jogo aqui que eu tô querendo O Hades, não tô conseguindo A qualidade de imagem não é a mesma coisa, ok? Isso aí todo mundo sabe A qualidade de um hardware dedicado na sua casa Não vai ser a mesma coisa E não se compara a qualidade dos gráficos jogando no seu Xbox Isso aí, a intenção não é essa A intenção seria trazer acessibilidade de muita gente que não pode ter consoles Não pode ter... tem gente que tá na geração do Playstation 3 Que não tem como comprar simplesmente o Playstation 4, o Xbox One Entendeu? Então esse serviço seria mais pra esse tipo de pessoa No Brasil aqui, as nossas dimensões são continentais Então assim, a minha internet aqui É uma internet nesse momento Que tá em 60 MB mais ou menos E eu não tô conseguindo jogar aqui Então o serviço deve estar bastante instável Tá? Porque assim, a minha internet hoje tá ok E engraçado que teve um dia que tava com a internet menor Aqui com download menor E eu tava conseguindo jogar E hoje tá maior e eu não tô conseguindo Então com certeza Esse serviço vai ser lapidado E vai melhorar bastante Mas assim Esse serviço, o xCloud Ele está na fase beta E vai trazer ainda muitas melhorias E eu acho que ele é muito benéfico pro brasileiro Em especial aí, entendeu? A Microsoft tem mais ou menos Mais de 297 jogos Uma coisa interessante que eu vou falar pra vocês Que a biblioteca americana dos jogos Da Microsoft Ela quase se assemelha aqui à biblioteca no Brasil Então quase não tem diferença Da biblioteca americana pra cá, né? Pode mudar alguma coisinha aqui Ali de direitos Mas tá tranquilo Eu testei aqui no meu Wi-Fi Rodou no dia de ontem Mas hoje Eu tô testando aqui no meu PC Eu tô jogando via cabo, tá? Eu tô testando aqui via cabo E não tô conseguindo jogar Vou até entrar num game aqui Jogar, botar um game aqui que eu tava jogando E eu não tava conseguindo Então assim, a melhor opção pra você jogar Seria via cabo, tá? Então acho que dê a opção de jogar via cabo E vai ser bem bacana Tem que esperar um pouquinho, né? Normal, tá em beta Vocês tão vendo aqui? Entrou o jogo agora Tá um pouco pixelado Isso depende muito da sua internet, tá? Também Mas no meu caso aqui Eu não sei o que tá acontecendo Esse jogo é bacana, mano Muito legal Tem até um aviso ali em cima Só a internet não tá bacana Existe um público muito fiel A questão de gráfico Qualidade gráfica aí FPS O pessoal vai dar muita preferência ainda Pra os consoles No hardware Né? Aqui ó, tá rodando Vai dar preferência ao hardware realmente Bem, o jogo tá pegando aqui, ó Mas pode parar a qualquer momento Enfim, galera O jogo não tá rodando legal Eu acho, galera Que não vai Eu acho que a galera Que curte consoles Ou até colecionismo Como eu Gosta de colecionar Eu acho que não vai deixar Os consoles De lado Pra aderir O Xbox Xcloud Eu acho que É mais um No meu caso Vai ser mais um quebra galho E a galera que coleciona O pessoal que gosta de mídia física Não vai deixar de lado Vai acabar Assinando o serviço E pra usar Em determinados momentos Ou simplesmente Não vai assinar Ou não tem costume de jogar fora Tem gente que não tem costume de jogar Videogame fora de casa Então Pra essa pessoa Não vai ter esse problema Entendeu? No meu caso Eu vou usar bem pouco A não ser que eu queira jogar O Xbox Series Né? Que tem jogos Que vão ser lançados Pra Xbox novo E eu não tenho aparelho novo Então Seria uma boa pra eu jogar Mas eu sou Eu não me considero um público Muito alvo Desse serviço Mas eu acho assim A questão da internet No Brasil Ela É um empecilho Muito, muito grande Nosso país Ele é bem grande Galera Então Pra Pra galera que mora Lá nos interiores Mesmo Tô falando muito Nos interiores Né? Dos estados Que tá um pouco longe Aqui do eixo Rio-São Paulo Da região sudeste Aqui Então ela vai sofrer bastante Com essa recepção Então não vai ser viável Pra pessoa ter o streaming Então ela vai ainda O console ainda vai reinar Nesse caso Pra as pessoas Que moram lá E querem jogar Porque ela não vai conseguir jogar Via streaming Então é mais ou menos Por aí As pessoas não vão querer comprar Um serviço Que elas não vão conseguir usar Então lá vai reinar os consoles Aqui na região sudeste Onde as pessoas Têm uma internet Um pouco melhor Eu acho que esse serviço É muito promissor E vai vender bastante Porém que são coisas diferentes Na minha opinião Tá? No Brasil aqui A nossa desigualdade É muito grande Então pessoas que não tem Muito poder aquisitivo Não vão optar De comprar o console Tendo a opção De pagar 5 reais Por exemplo Nos 3 primeiros meses Que a Microsoft Faz essa promoção E jogar De uma forma barata Né? E de uma forma satisfatória Porque o gráfico Não muda muito A imagem não é Não é ruim Cara Olha a imagem aqui Essa é a imagem do streaming Não tá em movimento Porque eu não tô mexendo Então Eu acho que são coisas diferentes É promissor A Microsoft Tá de parabéns Nessa Nessa iniciativa Ela que lançou Praticamente primeiro Um serviço usual Porque esse serviço Já tava sendo Feito em teste Já Já tava em teste Há mais de um ano E agora foi lançado De forma oficial Tá em beta Vai passar por muitas coisas ainda Muitos updates Precisa melhorar bastante Eu acho que Pra matar Pra dizer assim Vai matar A venda dos consoles Eu acho muito forte isso Um serviço Que ainda tá começando Então tá muito cedo Ainda pra dizer Que vai acabar os consoles São coisas diferentes Né? Como eu tava falando Quem curte um serviço Não determinadamente Vai curtir outro serviço Né? São coisas diferentes Qualidades diferentes Propostas diferentes Para pessoas diferentes Uma coisa interessante É que esse serviço Ele Ele contempla mais Pra algumas pessoas Que não tem muito Que não conseguiram Pular por exemplo Da geração do Playstation 3 Pro Playstation 4 Ou até antes Né? Tem gente que não conseguiu E agora vai conseguir Via stream Usufruído da nova geração Né? Da geração do Playstation 4 Também Então é um público Específico aí Né? O nosso país É um país Com a desigualdade Muito grande Então pessoas Não podem ainda Comprar consoles Que são caros E ela pode Adquirir Esse serviço Via stream Pra poder É... Serem acessíveis Serem inseridas Nesse Nesse mercado Gamer Né? Cara Eu acho que É uma das maiores Democratizações Do mundo gamer Eu acho que Agora vai Vai trazer Muito mais gente Pra jogar videogame Que nem imaginavam Que conseguiria Porque tem pessoas Que realmente Não conseguem comprar É... Os consoles modernos Bem galera É mais ou menos por aí Eu quero que vocês deixem Nos comentários O que vocês acham Se realmente Vai acabar com os consoles O que você acha Vai acabar com os consoles Vai ser só Via streaming Nesse momento Ou É uma coisa futura ainda Daqui a algum tempo Realmente Vai acabar É uma tendência Do mercado Eu acho que Hoje não Mas daqui a algum tempo Com certeza vai Então é isso aí Deixa o seu comentário Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E é isso galera Até a próxima live Até o próximo vídeo É isso aí Um abraço Do Rony Louco Fui E é isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma